Esse é o Bom Dia de Arquitar, grande apresentação, nesta quarta-feira em Caxias, na Vila Junina, no São João que a gente quer. Esse é o Bom Dia de Arquitar, grande apresentação, nesta quarta-feira em Caxias, na Vila Junina, no São João que a gente quer. Esse é o Bom Dia de Arquitar, grande apresentação, nesta quarta-feira em Caxias, na Vila Junina, no São João que a gente quer. Música 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 Música